O que é que o senhor acha aqui do Brasil? Isso aqui é um paraíso. Pessoal legal, hospitaleiro, dão passagem, rango, tudo de graça. Aqui eu não pago nada. E atenção, atenção, galera. Vendemos agora que nem tomate e salsicha feri com camisinha de menos. Vendeu, vendeu, não vendeu, privada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espetáculo lindo, maravilhoso! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL